olá meus filhos de fé tudo bom seja bem vindos a mais um vídeo aqui de ensinamento no canal do pai rafael o pai hoje vai trazer aqui pra você uma simpatia de vamos colocar de amarração tá para pessoa é voltar pra você sabe aquela pessoa que é orgulhosa que bateu o pé e falou que não vai voltar e não vai voltar e nem se deus quiser essa pessoa volta pra você porque tem pessoas que fala assim né e você apaixonada apaixonado acaba que acredita e fica sofrendo aí pelos cantos tá mas não vai ficar sofrendo mais porque agora você tem um pai que vai te ajudar e vai ensinar as coisas pra você coisa simples rápida e fácil para essa pessoa voltar a te procurar totalmente submissa dependente e embaixo dos seus pés você vai precisar de duas folhas de comigo ninguém pode aqui eu só estou usando uma que é só pra mim ensinar vocês mas vocês vão usar duas uma folha macho e uma folha fêmea a macho é assim né tem as pintinhas a fêmea é toda lisa tá ou vice-versa mas enfim é uma folha macho e uma folha fêmea para você mulher fazendo para homem ou para você homem fazendo para mulher agora se você é homossexual quer fazer para outro homem ou outra mulher duas mulheres ou dois homens você vai usar duas folhas macho para homem para homem ou duas folhas fêmea de comigo ninguém pode vai simbolizar mulher com mulher como você vai fazer fazer você vai colocar a folha sobre um prato branco tá não tem necessidade de ser um prato virgem você vai colocar as duas folhas um em cima da outra tá você vai vir com mel tá ou melado e vai jogar aqui ó sobre as duas folhas bastante mel ou melado tá você vai pegar uma vela branca só pode ser vela branca tá vai escrever de baixo pra cima o nome da pessoa completo com data de nascimento virou nome da pessoa completo com data de nascimento ou seja três vezes na vela o nome da pessoa completo com data de nascimento ou seja três vezes na vela o nome da pessoa completo com data de nascimento não vai o seu nome tá só vai o nome da pessoa após você escrever o nome da pessoa que na vela três vezes você vai passar essa vela sobre as folhas de comigo ninguém pode assim ó você não vai entregar a folha não tá pessoal você vai passar nas as duas folhas vai estar aqui você vai passar aqui ó a vela sobre as folhas e sobre o mel vai colocar na sua mão tá vai esfregar bem esfregado e vai falar ó que fulano de tal ou que fulano para quem você quiser fazer a partir deste momento segurando a vela com a mão direita com fé com força com foco que essa pessoa não consiga mais dormir trabalhar a comer se não estiver comigo se não vier me procurar que essa pessoa ela não tenha paz ela não tenha sossego enquanto essa pessoa não falar comigo talvez essa pessoa te bloqueou em algumas redes sociais enfim não quer mais falar com você tá você vai segurar com fé e vai falar enquanto essa pessoa você pode falar o nome da pessoa completo não vir me pedir para ficar comigo essa pessoa não vai ter sossego tá feito isso você vai colocar essa vela aqui ó em cima das duas folhas de comigo ninguém pode e vai guardar esse pratinho aqui ó vai guardar esse prato em um lugar aonde só você saiba que ele está guardado pode ser dentro do seu guarda roupa dentro da gaveta aonde você quiser mas um lugar onde ninguém veja somente você você vai esquecer que isso aqui tá lá tá você vai deixar isso aqui lá vai esquecer coloque no lugar onde não vai atrair formigas né pessoal tá bem quando que essa pessoa volta pra você assim que essa folha do comigo ninguém pode as duas folhas secarem essa pessoa ela já estará com você de volta tá não tem dia pra fazer não tem hora e não tem lua pode ser feito qualquer dia qualquer hora e qualquer lua mas só pode ser com vela branca folha de comigo ninguém pode pode uma macho e uma fêmea ou para você que é gay duas folhas macho dos duas folhas fêmeas mel ou melado tá pode ser melado também o prato branco não tem necessidade de ser um prato virgem pode mas tem que ser um prato claro tá vai colocar onde você quiser onde ninguém saiba quando essa folha secar essa pessoa já vai ter voltado pra você detalhe tá pessoal você não vai acender a vela a vela vai ficar apagada quando essa pessoa voltar pra você essa vela você vai pegar ela vai colocar ela em pé vai acender e vai rezar um pai nosso a ave maria e oferecer para o anjo da guarda da pessoa a folha do comigo ninguém pode ela já vai estar seca você pode jogar ela na natureza no jardim bem bonito e no mais o meu whatsapp para consulta os jogos de trabalho é 021 99386 32 34 forte abraço